Música Um bom dia minha gente, vamos todos festejar Chego alegre e contente, vamos todos nos saudar Bate com o pé, com o pé, com o pé, com o pé Bate o pé, bate com a mão, com a mão, com a mão, com a mão Coloca o dedinho na ponta do nariz E me dá um sorriso que me deixa bem feliz Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí em casa Assistindo aos nossos encontros Eu sou a professora de educação infantil, Carol Estou aqui novamente para brincar e conversar com vocês Mas antes de começar, eu vou fazer minha autodescrição Eu sou morena, tenho cabelo preto, tenho os olhos pretos Hoje estou vestindo um macacão jeans Numa sala com prateleiras bem coloridas E vários objetos para a gente conversar Hoje nós vamos conversar sobre uma coisa que a gente gosta muito, pessoal O que será? Mas antes de começar e antes de te dizer do que eu estou falando hoje Eu trouxe algumas perguntas, algumas dicas para a nossa charada, tá bom? Eu vou ler as dicas e você aí em casa vai tentando descobrir do que eu estou falando Essa coisa que é o nosso tema hoje Tem todo dia na nossa escola Também é preparada na cozinha Hum, é uma delícia E sabe quem faz? São as merendeiras E aí, conseguiu descobrir do que eu estou falando hoje? Hoje eu estou falando da nossa merenda Aquela merenda da boa A merenda da escola Que a gente gosta Que chega quentinha no prato Bem gostosa e cheirosinha E essa merenda Que é importante para a nossa alimentação saudável Essa merenda que eu estou falando Não é só o biscoito e a caneca de leite Que a gente gosta muito Eu também estou falando do prato de comida Então vamos ver uma imagem E vamos conversar sobre como era a merenda Quando eu era aluna E talvez quando seus pais eram alunos também No tempo em que nós éramos alunos na escola A gente comia um prato na merenda Que é parecido com esse aqui Vamos ver juntos? Pessoal, quando a gente fala de merenda na nossa escola É nisso aí que eu penso Eu estou falando disso O que você está vendo aí nessa foto? Um prato com comida Uma caneca O que será que tem lá? Será que é um suco? E uma colher para comer essa merenda Que comida será essa que está servida no prato? Olha, quando eu era aluna da escola Eu comia essa comidinha aí Que se chama angu com carne moída O angu é esse purê amarelinho Que a gente está vendo no prato Estão percebendo? Você já comeu o angu, criança? Ele é feito de milho E a carne era assim Bem temperadinha Deliciosa E eu também gostava muito de beber Sabe o quê? Suco de caju Sempre tinha suco de caju na minha escola Que suco tem aí na sua escola? Tem suco de laranja? Você gosta? Hum, é bom suco, não é? Além disso Nós vamos ver uma imagem E você vai tentar descobrir Que comida está sendo servida Nessa escola que nós vamos olhar agora Você consegue descobrir Que comidinha gostosa é essa Que está sendo servida Aí na cozinha dessa escola? Ali bem branquinho Eu acho que parece arroz Será que é? Parece, não é? E o que será essa outra comidinha Que a merendeira está colocando no prato? Pode ser frango Parece que tem legumes também Pode ser também peixe Tipo uma muqueca Eu vejo vários pedacinhos E vejo também umas coisas bem verdinhas Que são o tempero Essa comida deve estar bem deliciosa, não é? Tem alguma comida parecida com essa? Aí na escola? Hum, eu adoro Imagina só um arroz fresquinho Um arroz fresquinho Salgado delicioso Além disso Da comida Do biscoito Que nós já conversamos Do suco E da caneca de leite Nas nossas escolas Também tem sempre As frutas Você gosta de comer as frutas? Nós vamos ver uma imagem agora Das crianças comendo as frutas E você me diz Se você conhece Que frutas são essas Que a gente está vendo E se tem dessas frutas Também Aí na sua escola Olha só Olha a menina Que fruta é essa Que a menina está comendo? Hum, parece melancia Adoro melancia Bem docinha Tem na sua escola E o menino? Que fruta é essa Que ele diz Que as coitas Comendo? Essa é fácil Todo mundo gosta Banana Pessoal A alimentação É um direito De todas as crianças Por isso Para garantir Uma alimentação saudável Com alimentos variados Especialistas E nutricionistas Estudam bem Planejam um cardápio Bem gostoso Para a nossa escola Banana Melancia Muitas outras frutas Que a gente gosta Que outras frutas Você também gosta De comer na sua escola? Olha Lá na minha escola Também tem Maçã Também tem Às vezes Tangerina Hum, tão bom, não é? Que outras frutas Tem na sua escola? E tem outros sucos Também diferentes Merenda da escola É muito bom, não é, pessoal? É bom também A gente aprender A comer alimentos saudáveis Que fazem bem Para o nosso corpo Olha As crianças Lá da Primeira Crê Foram até um festival De música Acreditam? E neste festival Elas cantaram Uma música Chamada Fábula das Frutas Junto com o seu professor Porque essas crianças Da Primeira Crê Adoram comer frutas Nós vamos assistir O vídeo Da apresentação deles E eu te desafio A descobrir Que frutas Vão aparecer Nesse vídeo Que está bem Na roupinha Das crianças Curte aí O vídeo Das crianças Cantando a fábula Das frutas A proposta do festival É despertar nos estudantes O gosto pelo estudo Da história da música E pela produção musical E descobrir novos talentos E é com o maior orgulho Que vamos dar início Às apresentações Do trigésimo festival Da Primeira Crê Vem a canção Fábula das Frutas De autoria De Cayam de Jesus E Beatriz de Oliveira E Beatriz de Oliveira A banana abraçou a melancia E foram pra escola estudar E tiraram a nota Dez O professor era o abacaxi Ele tirava aula de inglês Música e português É ele mesmo O abacaxi Chamou ao pecar Mas ela dava Contou de ouve no rai Morou pra casa Na tia Mãe E a tia Que era sua mãe Frutas, frutas Frutas, bacanas Frutas, frutas Frutas engraçadas Frutas, frutas Frutas, frutas Frutas, inteligentes Esse é o mundo Das frutas Amores Frutas, frutas Frutas Contou de ouve no rai Frutas, frutas 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 Frutas, frutas Frutas, frutas Infelige Esse é o mundo da vida mostrurante A banana abraçou a melancia Que foram pra escola estudar E tiraram batades O professor era o abacaxi Ele que dava aula de inglês Música em português é ele mesmo É, é O abacaxi chamou a abacaxi Mas ela tava com dor de ouvir Foram pra casa da tia Mãe e a tia Que era sua mãe Frutas, frutas, frutas bacanas Frutas, frutas, frutas lembraçanas Frutas, frutas, frutas inteligentes Esse é o mundo da vida mostrurante Frutas, frutas, frutas lembraçanas Frutas, frutas, frutas lembraçanas Frutas, frutas, inteligentes Esse é o mundo da vida mostrurante Eu vi lá nas crianças Banana Eu vi melancia Eu vi uva E até abacaxi eu consegui ver Na música que elas cantaram Foi legal, não foi? Parabéns para as crianças por essa apresentação Agora no nosso encontro Que estamos falando sobre merenda da boa Nós vamos fazer juntos Um boneco Que eu vou chamar de boneco bocão Porque é um boneco muito comilão Pra fazer o boneco bocão comilão Vem comigo aqui no meu baú Que eu vou te mostrar o que eu trouxe Uma coisa que é fácil a gente encontrar em casa Olha só Eu trouxe uma garrafa Essa garrafa é um pouco maior do que as garrafas de água Que a gente costuma ver Que a gente costuma ter em casa de refrigerante também Tá bom? E para essa atividade A gente pede ajuda de um adulto Para usar a tesoura E para fazer outros objetos Para usar outros objetos, tá bom? Aqui, olha Na minha garrafa Olha só o que eu fiz Eu cortei Uma parte da garrafa Formando uma boca no meu boneco Estão conseguindo ver? Ó E aqui, depois que eu cortei essa parte aqui Eu vou completar E vou desenhar no meu boneco Os olhos Para ele poder ver Porque ele vai comer esse boneco comilão O nariz Vou fazer aqui a boquinha dele assim, ó Para a gente conseguir ver melhor o formato da boca, ó Em volta da boca do meu boneco bocão Olha lá como ele tá ficando Eu quero que o meu bocão tenha bastante cabelo E aí na sua casa você pode procurar assim, olha Fitas, lã, barbante O que você quiser Para colocar aqui, olha No buraquinho da garrafa E transformar no cabelinho do seu boneco bocão Mas eu trouxe outro Que eu já havia feito Bem maior E olha só como ele ficou E eu botei bastante cabelo nesse meu boneco Olha esse bocão Esse boneco deve estar com muita fome Por isso, para essa brincadeira com o meu boneco bocão Eu também trouxe, olha Grãos que eu vou colocar aqui no meu pratinho Olha comigo, crianças Eu trouxe grão de arroz E grão de feijão Porque o meu boneco bocão Ele tá com fome Quer comer uma comida bem gostosa Igual é a merenda da nossa escola Agora em casa, nessa brincadeira com o seu boneco bocão Você vai brincar de pegar os grãos com a colher E levar a colher até a boca do seu boneco bocão Para ele comer tudo Come direitinho, bocão Porque a comida tá muito boa Essa merenda da escola está deliciosa Em casa, crianças Vocês vão brincando de equilibrar a colher com os grãos E levar até o bocão Até o bocão conseguir comer toda a comidinha que tá dentro do pratinho O bocão também pode brincar de comer as frutas Come tudo, bocão Tá bom? Você também pode brincar de picar, por exemplo Folhas E dar de comidinha pro bocão E deixar ele bem forte Porque ele vai comer tudo Ficar bem forte e saudável Combinado? Gostaram de brincar com o boneco bocão? Hoje nós conversamos sobre merenda Merenda da boa Servida na escola Quentinha E um cardápio bem saudável Conversamos também Sobre como era merenda No tempo que eu era criança E que seus pais também eram alunos da escola E assistimos um vídeo das crianças Lá da primeira crê Cantando e dançando Sobre alimentação Curtiram nosso encontro? Façam seus bonecos bocão Brinquem de dar bastante comidinha Pra ele ficar forte E compartilhem conosco Na hashtag Multirio Um beijo E até o próximo encontro Tchau